Fala galera do YouTube! Beleza, Dragon Games na área, fazendo mais um vídeo pra vocês Dessa series Creed IV Black Flag, estamos de volta, estamos de volta agora, o Eddard está bem Ele trocou até de roupa, botei uma roupa nova pro Eddard, uma roupa de político, a roupa mais cara que tem Uma roupinha diferenciada pra ele aí, e eu dei um quadro no meu bargain também É aquele ali mesmo, ele está faltando só dois itens pra upar, o canhão lateral, que é aquele canhão que a gente mais usa Morteiro, eu upei ele no máximo, agora foi a última melhoria que eu fiz nele, foi do morteiro E está faltando a força do Ariete também, a última, que eu preciso de bastante ferro pra fazer essas melhorias Então por isso que eu não fiz ainda, eu preciso saquear vários navios aí pra poder completar essas buscas que estão faltando Mas vamos lá, vamos fazer a missão principal? Eu acho que a gente pode conseguir a missão principal, não, eu não quero pegar o mensageiro não, cara Engraçado que o mensageiro nem me viu, né Vamos seguir com a missão principal? Eu acho que é melhor, né Olha só, onde é que a gente está? Estamos em Kingston Está faltando a taverna, só que eu não encontrei a taverna Então se... vamos continuar, né Está faltando algumas ilhas pra gente ir ainda Vocês podem perceber que aqui tem 3, mas aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 locais pra gente explorar ainda, né Pra gente explorar em vídeo, né Tirando as missões, né Ah, jogo não faz assim Ah, jogo... Ah, vai, o jogo está travando, mano Que ódio isso me dá, na moral Mas a missão principal é aqui, ó Na ilha Tulum, né A gente vai encontrar os assassinos lá Vamos ver o que rola, né A gente já fez tudo o que eu vou fazer Então vai ter uma missão doida aí O bom de ir nesses lugares que a gente já foi É que a gente não precisa ficar explorando o mapa, né Galera, então é só fazer a missão mesmo No vídeo passado foi assim também Aquele lugar na prisão lá Eu já tinha ido, né Eu já tinha explorado tudo lá na... Aquela ilha, então foi mais fácil assim Tá, eu tô na ilha Tulum Beleza, aí dos assassinos Ah, pra fazer o que? Falar com quem? Tá, tá todo mundo aqui mesmo? Nossa, olha que galera, velho Tá todo mundo reunido mesmo? Tá bom E aí, o que que eu vou fazer aqui então? Tudo é permitido Tá bom Cristo Adele, que diabos aconteceu aqui? Tu aconteceste, Edward O dano que causaste seis anos atrás ainda não foi reparado Nossa, sério mesmo? Eu não sou um homem fácil de chamar de amigo, sou? É por isso que estás aqui? Lutar ao lado de um homem tão obcecado por ganho e glória é difícil, Edward E comecei a achar que os assassinos e seu credo são um caminho mais nobre Fui injusto? Não Por anos andei de um lado pro outro, tomando o que desejava, sem me importar um mínimo com quem feria Ainda assim Cá estou com dinheiro e reputação Mas não mais sábio do que quando saí de casa Mas quando me viro para ver o caminho que percorri Não há sequer um homem ou uma mulher que amei ao meu lado Há tempo para reparações, Capitão Canway Mary Antes de morrer ela me pediu para fazer o bem por ela Resolver a confusão que fiz Podes me ajudar? Hummm, vamos juntar os assassinos de vez então Tá bom Mary tinha carinho por ti, Edward Vi algo no teu semblante que lhe dava esperança de que talvez um dia lutasse conosco Sim Ela me disse E o que achas de nosso credo? É difícil dizer Se nada é verdade, por que era acreditar em coisa alguma? E se tudo é permitido Por que não seguir nossos caprichos? De fato, por que? Talvez seja porque essa ideia é só o começo da sabedoria E não sua forma final Esta é uma bela evolução do Edward que eu conheci muitos anos atrás Muitos anos atrás Foi alguns episódios só, cara Não pode estar dizendo assim não Então o que achas? Terei de me acostumar um pouco É, estamos sendo atacados O segundo ataque este mês Eu devia ter movido este vilarejo há muito tempo Trouxe isto sobre vós anos atrás Mas estaria ao teu lado agora Favores aqui e ali não farão de ti um verdadeiro assassino, Edward Uma coisa por vez, amigo Vamos matar uns vagabundo Agora a gente tem um novo item Galera, não falei Eu acho que eu falei isso no começo do... Desse... Desse detonado Dá pra chamar detonado, né? Quando eu comecei a série do Assassin's Creed 4 Não falei Mas... Esse jogo Na verdade Ele é um grande tutorial Tá? Ele é um grande tutorial Por quê? Porque a gente vai jogar o jogo inteiro Cada missão A gente aprende uma coisa diferente Agora a gente ganhou uma nova arma Tá? Pra usar E depois disso aqui Isso aqui vai ser o último daí Aí depois disso aqui A gente vai pro final do jogo A gente tá praticamente no final do jogo Tá? Pra falar a verdade Vamos lá Dardo e corda Dardos e corda São equipamentos com um ganho letal Aperte Y Estando acima do seu alvo Para assassiná-lo Eu seguro Y Estando acima do seu alvo E use L Para assassiná-lo E pendurá-lo Olha que belezura, velho Olha que belezura Dá pra enforcar os caras, mano Fazer uma forca pros malucos Mire o inimigo Aperte Y Vai puxá-lo em sua direção Então aperte X Para acertá-lo Tá bom Usar dardo e corda Para enforcar guardas Usar dardo e corda Para puxar guardas Tá Vamos enforcar os malandros Tá? Eu posso fazer um ofício novo Já vou fazer logo já Vou fazer logo o ofício É, posso fazer É Bolsa de dardo e corda Pele de onça preta Beleza Aliás, onça preta eu peguei nessa ilha aqui, né? Tá? Tá falando o que? Dardo ensandecido Do sono E dardo e corda Eu preciso de tubarão branco Macaco prego E... Crocodilo Caraca, não peguei cor de crocodilo Crocodilo, velho Não peguei Peguei só um, né? Caramba Tá bom Não tem problema não Tranquilo Tranquilo Tem só cinco cordas, velho Tá É pra fazer o que? Enforcar guardas Tá Enforcar guardas E três e puxar Beleza Enforcar dois e puxar três Então tá Como é que faz pra mirar com esse negócio? Como é que faz pra mirar com esse negócio? Nossa, os assassinos estão sendo massacrados, velho Tá Mas os assassinos estão massando todo mundo, né? Você é um vagabundo Blanco claro Listo para disparar Acorraladlo Mano Aventura Tá, tem uma baguncinha, mas acabou não dando certo, né, porque eu uso o dardo pra puxar, como é que é? Use o dardo e corda pra puxar guarda, mas eu não entendi como é que isso funciona não, véi. Eu não consegui fazer ainda não. E eu só tenho dois, e agora, como é que eu faço? Só tenho dois, negócio, como é que eu vou completar a missão? Puta, que merda, véi. Não completo, né? Saco, mano, que porcaria. Tá, vou enforcar mais um, pelo menos. Tá. Tá, ok, vamos ver se eu consigo enforcar um cara. Ah, peraí. Eduard, encontra o homem que comandou esse ataque. Acaba com ele. O covarde se esconde a bordo de seu navio. Ah, filha da puta, é sério que me derrubou, cara? Porra, que vagabundo, véi. Ah, tenho que enforcar mais um. Ah, não, mano. Ah, não, você tá de zoeira comigo. Não, 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 não. Vai se fuder. Vai se fuder, você tá de zoeira comigo. Eu tenho que enforcar mais um cara. Vai tomar no cu, véi. Ah, que porra é essa, maluco? Sai fora. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Olha o Capitão. Ah, o Capitão tá lá? Então, peraí, Capitão. Ô, cacete. Ah, o Capitão tá lá? 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 Ah, vamos ver se consigo subir aqui, que boas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Passa aqui, passa aqui. Vem cá que eu vou te enforcar, vem. Ah, não dá pra enforcar o cara, não. Vou ter que assassinar mesmo. Pronto. Agora todo mundo morreu. Consegui. Consegui enforcar os caras. Como essa missão aqui era meio que tutorial pra usar aquela corda, galera. Então ela é infinita, né? Por isso que eu consegui fazer o agulha nisso. Então não ia conseguir, não, né? Se não fosse infinito o negócio, eu não ia conseguir, não, velho. É o quê? E a nossa gratidão mais uma vez, Eduard. És bem-vindo aqui. Obrigado, senhor. Vou descansar um pouco aqui antes de ir, se puder. Como vai a criança? Ela é uma mulher forte, mas não investível. Ah, ela perdeu o fim, velho. Caraca, né? É a forma de Deus dizer que ainda não posso ser mãe. Vivendo como vivo. Xingando, bebendo e lutando. És uma guerreira, de fato. Na prisão, eu ouvia histórias das infames Annie Bonny e Mary Reed enfrentando juntas a Marinha Real. Sozinhas. Tudo verdade. E teríamos vencido aquele dia se Jack e seus homens não estivessem desmaiados de bêbados no porão. Edwin. Todos se foram agora, né? Mary. Hakihan. Tad. E todos os outros. Sinto falta deles. Toscos como eram. Sentes isso também? Como se estivesse vazio por dentro. Sim. Que inferno, sim. Eu sinto. Sim. Caraca, que merda, hein? Que situação, velho. Tá. 2.844 em Piratas Mais Prósperos. É mesmo? Sério mesmo, jogo? Tem... Tem... Tem listinha de Piratas Mais Prósperos ainda? Iriabashi. Temos espiões e informantes em cada cidade. Visita nossas sucursais e os assassinos delas te guiarão. Isto resolve Torres e Rogers. Mas Bartolomeu Roberts não estará próximo a nenhuma cidade. Talvez leve meses para encontrá-lo. Ou anos. Mas tu és um homem de talento e qualidade, Capitão Kenway. Creio que o encontrarás. Se tiveres problemas, não hesites em pedir ajuda ao seu quartel mestre. Ah, o Adelino não vai mais no quartel mestre agora. É a mulher. Rumo ao leste, Capitão. Se ainda estivermos seguindo para Kingston. É sim, senhorita Bonnie. Chama alto. Levantemos âncora e seguimos o curso, rapazes. Navegamos rumo ao Jamaica. Bacana, velho. Bacana. O Adelino não é mais nosso quartel mestre, né? Como te sentes ladrando tão alto? Já ladrei mais alto. Nossa, esse cara de ônibus. E para homens muito mais fortes. Cuidando do bar no velho Avery? Saiba que, entre outros, já naveguei com Mary e Hakan por um tempo. Lembra disso? É claro. No geral, a Mary comandava enquanto Jack bebia. A Mary... Alguma vez te disse quem era o pai de sua filha? Era um jovem. Navegou conosco naquela última viagem. O pobre rapaz acabou morto lutando ao nosso lado. E o único que não estava bêbado para se defender. Há tanto sobre ela que eu nunca soube. Eu a chamava de amiga. Mas será que fui um para ela? Ela o tinha tão importante quanto o mundo. Não tenha dúvida disso. Bom. Fico feliz de ouvir isso. É bom. Terminou o diálogo? Terminou a conversinha? Tá. A gente está indo para onde exatamente? Eu não sei. Para Kingston. O que vamos fazer em Kingston? Cadê a missãozinha? Deixa eu ver. Missão principal. É para matar alguém, né? Mas não vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Eu não sei, velho. Eu acho que não vai dar tempo não, galera. Tá. Eu deveria fazer isso aqui. Tubarão branco. Eu preciso de pele de tubarão branco. Não preciso, não? Se eu não me engano, eu preciso, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ir até ali matar o tubarão branco? Eu estou meio longe, né? Estou meio longe. Mas não foi mal. Não tem problema, não. É só esse tubarão branco que tem? Eu tenho outro aqui. Ah, tem outro aqui também. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou vir nesse aqui que está mais perto. Podia vir aqui também, né? Tá. O que mais eu tenho para fazer? Deixa eu ver aqui no meu ofício. Eu tenho três coisas para fazer, não tem? Ó, macaco prego, tubarão branco e crocodilo. Onde é que eu vou encontrar o crocodilo? Cocodilo! Cocorodilo! Não estou falando tudo errado, né? É crocodilo! Onde é que eu vou encontrar esse bicho, velho? Tá. O macaco prego eu também não lembro. Beleza. Vamos pegar os tubarão branco primeiro, né? Já que a gente está no mar mesmo, vamos marcar aqui. E vamos ir até lá. Eu não sei que não vai dar tempo de fazer mais uma missão nesse vídeo, né, galera? Não vai dar tempo. Então vamos matar o tubarão branco aqui. E tem outro tubarão branco aqui, né? Pior que não tem nenhum outro, né? Só tem esses dois, eu acho, que eu estou vendo aqui. Isso aqui é uma baleia, né? Mas baleia de o barco não precisa, não. Tá. Aqui em Kingston tem tubarão? Não tem tubarão, não. Tem marco prego? Não sei. Tem o macaco de menos isso, é o marco prego. Deixa eu ver. Tem um lugar que tem crocodilo, ó. Ali é providência, tem crocodilo. Aqui tem macaco. Não fui nessa ilha ainda. Ah, para de travar. Mapinha sem vergonha. Sem vergonha não trava. O safado, o safado. Mapinha safado, velho. Travar essa porcaria. Ah, não. Aqui tem crocodilo também. Eu posso sair daqui, eu não fui ainda, ó. Mas não agora, né? Não é o momento. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Para de perder tempo. Vamos lá, né? Vamos dar uma navegada aí. Tá, estamos quase chegando aí, galera. Demorei um pouquinho. Demorei um pouquinho para chegar no lugar, para fazer uma baguncinha. Tá, como sempre fez uma baguncinha aí em volta. Afundei uns navios, ganhei um material também, né? Para variar, ganhei um dinheiro. Agora vamos caçar um tubarão branco, né? Vamos ver se vai rolar, né? Imagino que... Esse aqui... Esse aqui seja um dos mais perigosos, né? O tubarão branco é um dos mais perigosos. Ele está puxando, Capitão. Ele está deixando o mar vermelho. Peguei. Perdemos ele. Paciência. Paciência. Tá, grande tubarão branco. Vamos ver se vai aparecer sem vergonha. Segura aí, Felipe. Ih, tá carai. Que susto, velho. Acho que ele não gosta de nós, Capitão. É, não acertei o arpão na boca do bicho, mano. Carai. Ah, sério que eu errito para não vir. Cacete, velho. Estou errando tudo. Ah, está de sacanagem comigo, né? Fica aí de olho naquela barbatana. Porra. Esse tubarão está me zoando. Ele está vindo em nossa direção. Vem à frente. A corda está segurando. Ah, não vai, não. Aí, vamos nós. Ah. Tiro da puta. Outro tubarão foi atingido. Ele batiu a corda. Mas que merda. Que merda. Tá difícil aqui, velho. Tá difícil. Mas dessa vez tu vai tomar na cara. Quer ver? Cuidado. Ué, mas eu acertei, mano. A morte branca pode nos engolir inteiros. Porra, eu acertei. Isso não vale, velho. Ah, tubarão vagabundo. Logo a frente. A corda está segura, Capitão. Aguente firme. A pera está quase liquidada. Nossa, o bicho quase destruiu o meu barquinho, velho. Caraca. Caraca. É o monstro. É o monstro. Tubarão branco. Tá, eu vou ter que caçar o outro tubarão branco. Mas eu vou fazer isso em off, né? Agora para... Opa, 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 opa. Eu parei aqui. Apareceu o trem na minha cola. Que isso aqui? Que isso aqui? Apareceu o trem na minha cola, velho. Na minha cola. Que isso, mano? Aí não, né, jogo. Jogo, porra. Eu estava falando, galera. Ó, apareceu um evento aqui, ó. Que eu vou fazer em off também depois. E agora, para terminar o vídeo, eu quero vir aqui, ó. Na Bahia Anoto. Eu acho que eu tinha concluído todos os locais de mergulho. Aparentemente não, né? Apesar de que esse aqui parece ser um daquelas cavernas, né? Parece ser tipo esse aqui, ó. Tipo esse daqui. Esse daqui era uma caverna, né? Vamos ver como é que é esse aqui. Vamos lá. Vamos fazer esse bagulho aí. Vamos ver o que que rola, né? Vai demorar um pouquinho até eu chegar lá. Porque, ó, olha isso aqui, mano. O cara apareceu na minha frente, vagabundo. Qual é que é, cara? Sai fora, maluco. Soltar todas e ajustar para o vento. Ok, estamos quase chegando aí, galera. Eu estou vendo que tem um negócio brilhando ali, ó. Tem entrada em uma caverna, está vendo ali? Quer ver que vai brilhar, ó. Viu que deu um brilho ali? Arrear velhajos e salvejoretes. É uma caverna. Então, a gente vai mergulhar e vai aparecer na caverna, né? Como eu tinha imaginado já. Essas de caverna são mais de boas, né? As que são dentro da água, que são meio ruim mesmo. Tem que, mano, tem que dribrar a cubada. Eu não sei se isso é bem chato, né? Tá, tem uma puta de uma caverna ali, ó. Um puta buraco na montanha, né? Vamos ver o que é isso ali. Tá, certamente é para lá que eu tenho que ir, né? Aham. Ah, vamos ver se eu me lembro como é que eu sou comando. Tomara que eu não morra, né? É, então nós voltamos contra a trabandista. Contra a trabandista. Contra a trabandista. Ih, rapaz. Isso aqui não é um cara boa, não. Eu acho que eu lembro que é isso aqui, galera. É a queda do barão, mano. Putz, a queda do barão é chato, por caralho. Eduard, Eduard, Eduard. Era para ter virado para o outro lado. Caralho, filha da puta. O cara não virou, véi. Ah, meu filho. Tudo dificulta demais a minha vida, cara. Tu não anda direito na água. Porra, dificulta demais, véi. Onde é que eu vou parar agora? Eu vou ter que fazer tudo de novo, será? Tá, pelo menos eu comecei aqui. Beleza. Ah, esse tubarãozinho é chato pra caralho, véi. Na moral. Esse tubarão é muito chato, mano. Pior que não tem como fugir, galera. Tubarão viu, pegou, morreu. Já era. Como é que escapa dessa porra de tubarão? Que saco, véi. Ah, o tubarão tá ali na frente, beleza. Vamos nadar aqui, quieto, ó. Eu acho que a gente consegue fugir. Vai, Eduard, meu filho. Nada, desgraça. Vai. Tá, dá pra subir aqui? Acho que não. Puta merda. Tem que esperar o tubarão passar de novo. Que bosta, véi. Vai, tubarãozinho. Passa aí, tubarãozinho. Eu quero sair daqui. Olha o tubarãozinho ali, véi. Tá, como é que sai? Porra, peraí. Mas é ali mesmo, véi. Não, eu tô viajando, galera. Peraí, é aqui mesmo. Tô ficando maluco. Vai, Eduard, vai. É aqui. É aqui sim. Não tem outro lugar pra ser. É aqui. Vai ter que subir aqui, né, Eduard? Eduard, sobe, meu filho. Vai lá. Vai. Ah, não tem outro lugar, véi. Como é que eu saio daqui, galera? Não sei. Não sei, mano. Só tem aqui, véi. Ah, droga. Eu perdi numa caverna com o tubarão. Olha que beleza. Putz, mano. Onde é que eu vou, véi? Ah, aqui, galera. Achei, ó. Ai, que cagaço, véi. Achei que eu não ia encontrar a saída, galera. Tá, encontrei um tesourinho aqui. Tá, pelo menos eu consegui puxar o tubarão, né? Tá, valendo. Edward, aqui, Edward, pra cima. Vai, cara. Respira aí, maluco. Porra, o cara não obedece nunca, véi. Não é possível. Tá, por que tá acontecendo nessa caverna? Eu tô tremendo desse jeito. Só por causa do tubarãozinho? Eu tô achando que tem outro parão, véi. Ó, olha o tamanho da criança ali, mano. Ah, véi. Eu tenho que cuidar pra esses bichos não me ver, né? Não já era. Putz, tá que pariu. Como é que eu saio daqui, mano? Não, mas ele tá do outro lado, né? Tá, subi aqui. Tem alguma coisa aqui? Não, né? É só um negócio de mina ali. Mas tá... Tá abandonades. Tá abandonades. Subi aqui. Tá aqui. Ô, glória. Consegui sair desse lugar maldito. Quer dizer, sair não. Entrar, né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tem que me alugar de novo. Ah, tá vendo que esse vídeo vai ficar longo, né? Eu achei que ia ser rapidinho, galera. Mas não sabia que ia ser demorado assim, não. O tubarãozinho não era pra ter me matado, não, né? O tubarãozinho vai ficar de boas. A desgraça do bichinho me matar, né? Vamos lá. Esse... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Puta, perdi a arma de novo. Tchau, que merda. Tchau, tchau. Tchau, meu saco, caralho, porra. Tá, por que escavar aqui? Ah, será que tem um tesouro nesse lugar ainda? Caraca, ainda é essa? Ainda é essa, tinha um tesouro ainda. Porra. Caraca, 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 esses caras são muito chatos, mano, não me deixam em paz quando eles me veem. O problema dessas cavernas é isso aí, galera. Eu venci em nada, velho. Pelado. Tá, mas se eu não me engano, essa daqui é a última, se eu não me engano. Tá, encontrei o baúzito, beleza. E o tesouro aqui, tá onde? Ah, mapa de tesouro de onde, eu não sei. Que lugar é esse, velho? Não faço ideia, eu vou ter que procurar, né? Tá, eu tenho que encontrar aquele negócio lá, ó. Só que eu acho, que pra pegar aquele negócio lá, eu vou ter que mergulhar aqui, galera. Aqui, ó, eu acho. Será que o dragão, o dragão, será que o tubarão não vai me ver, mano? Tá, mas não estou vendo nada aqui, não estou vendo nada aqui, galera. Ué, como é que é chegar lá, velho? Não estou compreendendo ali, galera. É pra ir pra lá, ó. Tá, deixa eu ver se eu não tenho que passar ali por dentro, peraí. Ah, Edward, isso complica demais as coisas, Edward, caralho, velho. Nossa, tá ali, mano. Como é que eu não vi isso? Nossa, muito burro, galera. Eu tava com tanto medo do tubarão que eu não vi o bagulho aqui, velho. Tá, mas não era só esse, tinha mais um. Onde é que tá o outro? Ué? Ela tá marcando o doido, onde é que tá o outro? Caraca, ela tá ficando maluco. Ah, não, o outro tá lá do lado de fora, né? O outro tá no outro negócio lá, mas eu não sei como é que abre. Eu vou ter que descobrir, né? Ó, o outro ali na frente, ó. Eu não sei como é que chega lá, galera. Mas eu vou descobrir aqui, né? Ah, galera, eu descobri aqui, ó. A gente tá dentro da água. E subir aqui, é isso? Olha! Olha que malandragem, velho. Ah, consegui. Caramba. Consegui essa porcaria. Ó, galera, ela tem que descer na água. Tem um túnel ali, ó. Caraca, velho. Vou morir pra achar isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha que merda. Ó, a gente sai desse buraco aqui, ó. Olha que ridículo, mano. Caraca, eu fiz um trabalhão pra fazer isso. Tá, agora é só sair daqui e terminar o vídeo, né? Ô, glória. Lugarzinho difícil, né? Tem um tubarãozinho ali. Caraca, velho. Que chato pra caramba o negócio do tubarãozinho, galera. Esse tubarão gosta de incomodar, né? E tem um tubarão hit kill ali ainda. Cacetada, mano. Beleza. Vamos voltar pro navio. E terminar o vídeo, galera. Agora sim, galera. Então é isso. Vou ter um vídeo por aqui. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreve, compartilha. É nóis. Tamo junto sempre, beleza? Valeu. Falou. E... Carou.